Morrendo Entra pra vocês Que área aqui A área aqui Ando parando nos lugares Pra eu tirar foto Mas é bem bacana O camping é o dobro Então não é um lugar barato Mas vale a pena Valeu a pena a estrutura O pessoal Vamos voltar sim Um beijo, fica com Deus Bom domingo pra vocês A Morrendo Também É, mas é aquela coisa Você vê um lugar bem mais Arrumado Estou atrás de educação Ultimamente É que eu pago um pouco mais se eu tiver condições Se eu não tiver, eu fico em casa Ah amor Não está perdido A gente foi É que quando acontecem as coisas Dá raiva mesmo Mas aí eu tinha Ah entendi É salientando Só o negativo Não Tem muita coisa Tem muita coisa boa E tá Estamos ainda Nenhuma coisa boa Porque você vê ontem Tava uma delícia Super pacífico Verdade Muito bom O lago é bonito Já não tá bom pra nós? Vambora Ou sai do lugar Melhor do que em casa Passou o fato Pra gente poder Ter essa mobilidade Que a gente tem De movimentação Sabe De sair É assim que o casal falando Não dormir Não tem o que fazer Aí Ah, eu perguntei pra ele Que hora que foi Que parou Que parou T Luna Ah, você tem Vamos lá Vos dias de manhã Algo que te pomnia Pra gente Allinson Devexe Todo Pra gente Antes Vamos lá E se usement T.* Tinha 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 Tchau. 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 Tirar o cachorro. Tirar o quê? O cachorro. Tchau, o cachorro. Ah, o gigante lá, vê. Aê. Tchau, o cachorro. Tchau, o cachorro. Tchau, o cachorro. Tchau, o cachorro. Ai, está noitericka, vem agar o cachorro. Um cachorro. Tem coxa. Ih. Entendi. Ó, a Melissa do cachorro, é muito ansioso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.